Olá meus amigos, hoje eu vou passar aqui o ritmo da música Corro Demais, do Roberto Carlos, tá bom? Eu vou passar o ritmo em si, como ele é feito, e depois a distribuição do ritmo dentro dos acordes, né? Que ele é um pouquinho diferente aí, tá? Então, o ritmo em si, ele é o seguinte, ó, vou pegar aqui o acorde de Lá Maior e vou fazer aqui, ó Toda vez que a gente vai começar um ritmo, a gente dá uma batidinha pra baixo, que é pra começar, né? A primeira é ficar pra baixo, ó Dificilmente a gente já vai começar o ritmo aqui, né? Então, ó, a primeira é pra baixo, ó E aí depois começa o ritmo, você vai tocar uma pra baixo Só pra dar início, aí o ritmo começa aqui, ó Uma pra cima e uma pra baixo, abafando Depois uma pra cima e uma pra baixo, ficando aqui, ó E quando você for fazer a continuação, não precisa mais tocar pra baixo aqui, igual a primeira Só pra começar aqui, tá vendo, ó Veja que a continuação do ritmo, ele não tem mais essa pra baixo Eu vou fazer agora sem tocar a primeira pra baixo, ó Direto o ritmo, ó Então, veja que quando você vai começar que você faz isso aqui, ó É só pra dar um complemento pro ritmo, né, ó Pra começar, tá vendo, ó Como se fosse zero, um, dois Aí três, quatro Só que depois daqui pra frente fica só um, dois, três, quatro, ó O restante do ritmo todo, aqui é só pra começar, tá vendo, ó Zero, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Depois fica só um, dois, três, quatro, ó Vai começar pra não começar direto aqui, ó Mas se você quiser começar direto também dá, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A banda tá no palco tocando, aí o cara vai fazer Ele vai fazer primeiro isso aqui Veja que é só pra começar, ó Então, a primeira Pra baixo aqui é só pra começar Se não ficaria assim Que não está errado também É que você já está entrando direto Legal? Então como é que vai ficar o ritmo? O ritmo vai ficar o seguinte Um, dois Três para cima e quatro para baixo A dois é abafando Dois Um para cima e a dois Esse é abafadinho aqui Um, dois Aí depois você vai tocar a terceira para cima Três, quatro Esse é o ritmo Como você vai começar Tem aquela primeira para baixo Aí depois Um, dois Três para cima e quatro para baixo Depois de começar É só um, dois, três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Um para cima Dois para baixo Abafando Veja a velocidade e o tempo Tchau, tchau Um, dois Aí três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Veja que entre o um, dois É mais rápido Um, dois Um, dois Três, quatro O três, quatro É mais Devagar É mais tempo de uma batida para a outra Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Tachá 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 Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Para poder dar esse swing Tachá Aí tem uma abafada O que dá essa sensação que a primeira e a segunda é mais rápida É por causa do abafado Então não faça rápido É só isso aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2 1 para cima e 2 para baixo abafando A terceira para cima e a quarta para baixo Então você toca aqui com o polegar Para cima E com a mão aqui você abafa 1, 2 E aí com o indicador você toca 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 E a quarta para baixo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você pode estar fazendo o 3, 4 Tanto com o polegar E o 4 para baixo Então vai ficar assim Com o polegar você faz 1 para cima A segunda para baixo aqui com a mão se abafa E aí o 3 para cima com o polegar E o 4 com o indicador para baixo Fica bem distribuído Ou você pode fazer o seguinte 1 para cima com o polegar A segunda para baixo é abafando A terceira com o polegar E a quarta com o polegar A terceira com o polegar que é para cima E a quarta com o polegar para baixo O importante é você chegar no resultado Então vai ficar 1 para cima A segunda para baixo é abafando A terceira com o polegar para cima E a quarta com o polegar para baixo Ou a terceira com o polegar para cima E a quarta com o indicador para baixo Vai depender da sua agilidade Da maneira que você achar melhor O importante é chegar no resultado Mas eu vou deixar aqui A seguinte proposta 1 para cima com o polegar A segunda esse tapinha abafando Para baixo aqui Aí você vai fazer A terceira para cima com o indicador E a quarta para baixo com o indicador Ficando aqui Beleza? Agora essa levada Ela é típica daquela música Corro demais Então para essa música O que você vai ter que fazer? Vai ter que dividir essa levada Entre acordes Então como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte 1, 2 No acorde de Lá maior 3, 4 No acorde de Dó sustenido menor 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 Aí nesse próprio que você fez aqui O 3, 4 Você faz 1, 2 novamente 1, 2 Aí no Si menor Você vai fazer o 3, 4 3, 4 Fez o 3, 4 aqui Faz 1, 2 também aqui 1, 2 Aí o 3, 4 Vai ser agora no Mi 3, 4 Agora novamente 1, 2 Aí volta para o lado 3, 4 1, 2 1, 2 3, 4 1, 2 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Veja que aqui eu já estou tocando com a mão direita 1, 2 1, 2 1, 2 3 4 Estou tocando com o polegar E com essa função da mão inteira Mas o dedo que está pegando É esse aqui É a ponta do dedo indicador Que está fazendo as partes para baixo É igual passei para você aí no início do vídeo Então essa levada é dividida entre os acordes 1, 2 O 3, 4 eu vou fazer no próximo acorde Que é Dó sustenido menor 3, 4 Para mim sair para o próximo acorde Eu tenho que sair com 1, 2 de novo Então eu saio daqui 1, 2 E o 3, 4 vai ser sempre no próximo acorde 3, 4 Aí novamente com 2 E o 3, 4 vai ser sempre no próximo acorde 3, 4 1, 2 3, 4 Então eu estou saindo daqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você pode fazer 1, 2, 3, 4 parado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esse é o ritmo Só que na hora de dividir na música Ele vai ficar o seguinte 1, 2 aqui em lá 3, 4 em dó sustenido menor 3, 4 Aí 1, 2 Novamente 1, 2 aqui Em dó sustenido menor 1, 2 E o 3, 4 vai ficar em si menor 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Ou seja, aqui eu faço 1, 2 E o 3, 4 vai estar aqui 3, 4 Só que aqui eu preciso de 1, 2 também 1, 2 Aí 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Tá bom 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Então, para poder dar sentido na música 1, 2 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entendeu aí, né? Então, pegando essa manha, você pode levar o ritmo Aqui o próprio ritmo já está dizendo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Como eu tenho sempre que sair de 1, 2 Eu tenho que sair de 1, 2 de cada acorde 1, 2 Só para começar aqui que eu vou fazer 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Só para começar que eu vou sair com 1, 2 1, 2 Aí aqui no próximo acorde 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 Porque a levada está dissolvida dentro dos acorde Para dar sentido à música 1, 2 1, 2, 3, 4 Vai estar no Dó sustenido menor 3, 4 Aí eu repito 1, 2 3, 4 Vai estar em Si menor 3, 4 Como base eu tenho sempre que tocar o 1, 2 Em cada acorde 1, 2 Aí o 3, 4 desse aqui vai estar nesse Dó sustenido menor 3, 4 Agora eu repito novamente 1, 2 3, 4 Novamente 1, 2 1, 2 3, 4 1, 2 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 Então eu saio aqui com 1, 2 só para começar 3, 4 3, 4 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Aí Dó sustenido menor eu faço 3, 4 3, 4 Só que para mudar lá para o Si menor eu tenho que fazer 1, 2 aqui no Dó sustenido menor 1, 2 E o 3, 4 daqui vai estar aqui, ó No si menor, 3, 4 Novamente, 1, 2, que é o básico, né? É a base, ó 1, 2, 3, 4 agora vai estar em mi 3, 4 Agora, 1, 2 no mi, ó 1, 2 E o 3, 4 vai estar em lá, ó 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 E obedecendo sempre aquela coisa, né? A divisão do ritmo, ó 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 E a cadência, ó 1, 2 Sabendo que Vai ser o que, ó Pra começar, né? Vai começar, se você não quiser dar aquela primeira pra baixo Que eu ensinei lá no início, ó 1, 2, 3, 4 Você pode ir direto, ó 1 pra cima e 1 pra baixo abafando, ó 1, 2, 3 Aí o terceiro pra cima E o quarto pra baixo Ficando aqui, ó 1, 2, 3, 4 Só que o que deixa bonito é essa divisão, ó 1, 2 O 3, 4 Ele já tá no próximo acorde, ó 3, 4 Aí aqui eu começo tudo de novo, ó Dó, sininho do menor 1, 2 O 3, 4 Vai tá no próximo acorde Que é o si menor 3, 4 Aí no si menor Eu toco um 2 também 1, 2 E o 3, 4 Do si menor Já vai ser em mi, ó 3, 4 Aí no mi eu faço 1, 2 E o 3, 4 Já vai tá aqui no lá, ó 3, 4 Aí aqui no lá Eu tenho que fazer um 2 também 1, 2 E o 3, 4 No lá vai tá em dó, sininho do menor 3, 4 Aí aqui eu repito 1, 2 O 3, 4 Do dó, sininho do menor Vai tá no si menor 3, 4 1, 2 3, 4 Ou seja, em cada acorde Eu tenho que fazer o 1, 2 também, ó 1, 2 Aí o 3, 4 do lá Vai tá em si menor 3, 4 Aqui eu faço novamente 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Bom, eu espero que você entenda, né? E consiga pegar Só recapitulando aqui, né? Se inscreve em nosso canal Se você gosta desse tipo de coisa Esse ritmo aqui é da música Corro Demais Do Roberto Carlos, tá? Tá, ó 1, 2 É o lá O 3, 4 Eu vou fazer aqui no Dó Sinido Menor 3, 4 Só que antes de eu ir lá pro Si Menor Eu tenho que fazer um 2 aqui também, ó 2 Porque o 3, 4 já vai tá aqui no Si Menor 3, 4 E aqui no Si Menor eu tenho que começar de novo 2 E o 3, 4 vai tá em Mi, ó 3, 4 Chegando no Mi eu faço um 2 de novo 2 E o 3, 4 vai tá no Lá 3, 4 Tô no Lá, quero continuar Faço um 2 também 1, 2 O 3, 4 no Lá vai tá em Dó Sinido Menor 3, 4 Chegando aqui 1, 2 O 3, 4 vai tá em Si Menor 3, 4 Chegando no Si Menor 1, 2 O 3, 4 vai tá em Mi 3, 4 1, 2 3, 4 E isso vira um ciclo, né? Ficando aqui, ó 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Legal, né? Aprendendo a divisão aqui, que é isso aqui, ó 1 pra cima e 2 pra baixo abafando 3 pra cima e 4 pra baixo, ó O índio fica dividido dessa forma em duas partes A primeira, ó E a segunda Primeira Segunda A primeira é 1 pra cima e 1 pra baixo abafando, ó E a segunda é 1 pra cima e 1 pra baixo Livre, né? Só que isso só vai ficar mais bonito Quando você começa a dividir entre acordes Vamos fatiar ele agora entre os acordes, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Grande abraço E até o próximo vídeo E se Deus quiser Obrigado.